veículo em movimento. O motorista conseguiu parar o veículo e com o extintor impedir que o fogo se alastrasse e destruísse o coletivo. Ninguém se feriu. Já em Guaraniassu no Oeste, sete veículos foram completamente queimados em um incêndio. Os carros estavam na rua quando o fogo que começou em um deles se espalhou rapidamente. Há suspeita de curto circuito. Apesar dos estragos, ninguém se machucou. Uma carreta carregada com couro tombou na PR-445 em Londrina. O casal que estava na carreta foi socorrido com ferimentos graves. E vamos esquentar agora esta segunda-feira fria com as principais informações do dia. Hoje é segunda, 4 de outubro. Jovem é preso em flagrante, suspeito de matar a ex-namorada. Fila para conseguir vaga em escola. Pais acampam debaixo de chuva. Professor é afastada, suspeita de crime contra aluno haitiano. Tem ainda o alerta depois que três jovens morreram em explosão de churrasqueira. E a vazão das cataratas do Iguaçu após a chuva. Será que aumentou? É agora, no RIC Notícias. Está preso o principal suspeito da morte de uma técnica de enfermagem na Grande Curitiba. A moça foi encontrada na escadaria do prédio onde morava. Vamos conversar com o Lúcio André, que tem todos os detalhes dessa história, acompanhando durante toda a tarde. Lúcio, boa noite para você. Inclusive, o homem teria confessado o crime? Exatamente, Eduardo Escola. Boa noite a você e a todos que assistem ao RIC Notícias. Ele foi preso hoje pela manhã no Jardim Amélia, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na mesma cidade onde ocorreu o crime. O Pedro Henrique confessou ao delegado que teria, então, tido uma briga com a Letícia. Ela teria batido a cabeça ali no corrimão das escadas e, depois, ele teria colocado o corpo dela debaixo da escada. Esse corpo que permaneceu durante todo o dia de sábado e foi encontrado apenas por um morador do condomínio, no domingo à tarde, ele chamou a polícia e, a partir daí, começaram as investigações. O rapaz ainda teria dito à polícia onde teria deixado a bolsa da moça, o aparelho de celular e uma camisa suja de sangue, bem próximo ao local ali da delegacia e onde morava essa moça. Ela teria saído para se divertir na sexta-feira à noite, retornou para casa às seis e meia da manhã e, segundo a polícia, ele teria entrado no condomínio e esperado até a chegada dela já nas primeiras horas da manhã. A família alega que ele rastreava a moça já há algum tempo pelo celular. Eles que tiveram um curto relacionamento, cerca de cinco meses, ele não aceitava o término do romance e a moça não queria mais compromisso com ele, viu, Eduardo? Segundo, então, a polícia, ele deve responder pelo crime de homicídio, feminicídio e ainda ocultação de cadáver. Um caso que teve grande repercussão aqui em Curitiba, na região metropolitana e, agora, em menos de 24 horas, Eduardo, o caso está solucionado.